Programa não recomendado para menores de 10 anos. Alves, você gosta do bom forró, forró de qualidade, de sabona, como eu? Porque o forró começa aqui, ó, do forró modó aí pra começar. Vem aí direto da Paraíba, que é o do acorde. Bora aqui, Alves, tá pra adorar? Bora começar? Vamos ver aí, ó. Vai, solta! Foi! Isso aqui é o do acorde. Simbora! Nem todo beijo que eu ganhei mexeu comigo, nem todo abrigo que arranjei sim de calor. Só a saudade arranhando um velho peito, ou vivendo e não tem jeito de esquecer o seu amor. A esperança dos meus passos não caminham, e se a minha não recanto a lamentar. E quando busco aventura ou com carinho, é mesmo que está sozinho, falta encanto para amar. Quando quero fugir, não lembrar de você, logo vem o porquê e eu volto atrás. Nem o tempo desfaz, nem apaga da mente, a saudade presente quando a gente quer mais. Chega de solidão, muda esse conceito, abre a porta do peito, vence logo em voltar. E o meu caminhar, sem a tua alegria, toda noite é vazia, sem estrela brilhar. Nem todo beijo que eu ganhei mexeu comigo, nem todo abrigo que arranjei sim de calor. Só a saudade arranhando um velho peito, ou vivendo e não tem jeito de esquecer o seu amor. A esperança dos meus passos não caminham, e se a minha não recanto a lamentar. E quando busco aventura ou com carinho, é mesmo que está sozinho, falta encanto para amar. Quando quero fugir, não lembrar de você, logo vem o porquê e eu volto atrás. Nem o tempo desfaz, nem apaga da mente, a saudade presente quando a gente quer mais. Chega de solidão, muda esse conceito, abre a porta do peito, vence logo em voltar. E o meu caminhar, sem a tua alegria, toda noite é vazia, sem estrela brilhar. Quando quero fugir, não lembrar de você, logo vem o porquê e eu volto atrás. Nem o tempo desfaz, nem apaga da mente, a saudade presente quando a gente quer mais. Chega de solidão, muda esse conceito, abre a porta do peito, vence logo em voltar. E o meu caminhar, sem a tua alegria, toda noite é vazia, sem estrela brilhar. Olha, eu vou falar agora da Max Red, gente, são 54 lojas espalhadas pelo meu Ceará. Tem sempre um apertinho de você, para você economizar, encher o carrinho de verdade. Tá, tem sempre um apertinho de você. Economia de verdade é comprar na Max Red. Qualquer coisa, fala com o meu amigo Flávio, Flávio Macedo. Flávio, um abraço grande, boa noite. Por exemplo, Maranguap, são quantas lojas lá do outro? Maranguap, nós temos seis lojas do Super Novo Maranguap e do Super Novo Express. Que tem a marca Max Red. Exatamente. Vamos lá, manda mais. Mercadão Max Red Itaitinga. Itaitinga, alô Flávio. Coma bem no Jardim das Oliveiras. Certo. Mercantil Fonseca, duas lojas, Conjunto Ceará e Grande Lisboa. Vai. Nós temos o Mercantil Jurandir, lá em Aquiraz. Nós temos o Super Mercado São Francisco, são três lojas. Bom Jardim, Granja Lisboa e Granja Portugal. Isso. A Jangada Atacarejo, com duas lojas em Cascavel. Cascavel. É do Nenê e do Moranguinho, né? Isso, do Nenê e do Moranguinho. O Nenê agora está com nove lojas. Super Mercado Moranguinho, alô seu Nenê, tem mais. Exatamente, Pacajus, Cascavel e Horizonte. Ah. O Baratão das Águas, José de Alencar. Certo. É, Super Fonteles e Acaracuzinho. Acaracuzinho. Líder, Max Red, duas lojas. Isso, lá em Morada Nova. Morada Nova. O Super Mercado Santiago, na Vila União. Vila União. O F5 Express em Rússia, são cinco lojas. Alô, Rússia! Rússia, cinco lojas da Express. Cinco lojas em Rússia. Temos o Uno Super Mercado em Redenção. Ah. O São Francisco, lá do Guéguê, três lojas em Aracoiaba, Antônio Diogo. Ah. Baturité, agora que inaugurou agora, né? A inaugurou agora. Nós temos também o Mercadão Costi Mendes. Costi Mendes. O Super Centi lá em Iralsuba. Exatamente. Iralsuba também. São 54 lojas, Tony. Em todo o estado do Ceará, para atender você. Sempre tem uma loja da Max Red perto de você. O Mercado Costi Mendes também. É Max Red, lá do meu querido Irã. Exatamente. É Max Red. Aproveitar e mandar um abraço para todos os associados Max Red. Né? Né, Boa Neste? Exatamente. O Boa Neste está representando todos aqui, representando todos os associados Max Red e a associação que mais cresce, se fortalece, porque existe uma união para comprar barato e vender barato para você, meu amigo cliente. Max Red, sempre uma pertinho de você. O máximo... Na economia. É Max Red. É nóis. Que é o do Acorde? Olha a safana bonita. Você é da Paraíba, cara. Isso. De que cidade? Cariri, Paraibano. Camalaú. Camalaú? Isso. Fica perto de Vizinho a Monteiro. Vizinho a Monteiro. O Monteiro tem o Flávio José, meu amigo Flávio José. Um abraço grande, Flávio. Já são quantos anos, hein, de carreira já? Rapaz, de carreira 30 anos. E carreira solo agora, recentemente, nós tivemos alguns empreendimentos culturais, investindo aí nessa garotada nova que está levando o acordeão à nossa cultura e mundo afora. E também tocamos muitos anos com forró de gente boa e recentemente agora estamos com carreira solo. Agora carreira solo aí decolando no meio do mundo. Eu vi a safana, a safana bonita. Ô, Vlad, o que é que você gosta de tocar quando você não está tocando sua música? As suas músicas, evidentemente. Rapaz, tem. O que? Lá de Pinto do acordeão, é Gonzagão. O que é que você gosta de tocar? E Pinto tem uma música que se eternizou. Todo nordestino canta e toca muito assim. Foi inclusive tema de novela, né? É um dos poucos forró que foram temas de novela, se não me falha a memória, acho que foi Água Viva, a novela, não lembro bem, mas era a novela das... Esse tônio, esse acordeão, parece uma orquestra sinfônica maravilhosa. Você viu aí o cara sozinho. Rapaz, quem sabe, sabe, mas não é diferente. É verdade. Quem sabe, sabe. Gonzagão, o que é que você gosta de tocar, Gonzagão? Ah, Gonzagão. Em homenagem aos amigos. Aos amigos. Que nós construímos a saudade que a gente leva no peito. Ah, 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 ah. Lá o rei, 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 lá o rei. Mas minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e os amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação. E o forró-bodó no meu coração. Mas o ronco de sanfona dessa, amigo, é mais um negócio de doido, né, cara? Isso aí faz a gente se sentir, assim, mais nordestino ainda, porque emociona, emociona. Não, não... Dá vontade de rastrar o chinelo no chão mesmo. O homem sozinho com a sanfona, faz uma zoada dessa, imagina um homem desse com a banda, o Zabumbeiro, hã? Mas esse é o sanfoneiro, é o sanfoneiro puro, seco. Puro, puro, um soladozinho. Rapaz, eu gostei, um soladozinho, um soladozinho, como seria? Alve Maria. Mas por que tu não toca desse jeito? É porque ele não me deu chance ainda. Não, é porque tu não sabe, filho. É porque o dedo dele tá mole, o meu tá duro. Eu não te disse, pai. Ô, meu Jesus. O dedo dele é mole, a cintura dele é de pilão, todo negócio é complicado. Caramba, meu irmão. Já é madrugada até agora, nada, meu bem, não aparece Aqui todo mundo, cadê meu amor, ai se eu pudesse Eu saía chorando, pelas ruas gritando, cadê São João? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser tanta solidão? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser tanta solidão? É noite de São João, quase amanhecer o dia É madrugada, não vem quem tanto eu queria Lambidinha, chama o Tiago do Mastruz ali, Lambidinha, tu faz favor pra mim Chama o Tiago ali, chama o maestro do Mastruz com leite, que é aqui do lado gravando Somente pra ele lhe ver aqui Oh, rapaz Chama ele ali, chama o Emanuel Gugel Pra ver, rapaz, Marcelo, eu tô impressionado com o talento do cara, Marcelo É verdade, Tony, me relembrou bem o saudoso Dominguinhos O Dominguinhos, claro Ele fazia isso, é o único Ele brinca com a sanfona Brinca com a sanfona, é verdade Doutora, a sanfona bem tocada, é dessa diferenciada Mas, a gente vai até amanhã escutando Quem quiser te contratar, entrar em contato contigo, como é que faz? Qual o telefone que liga? 0, operador 83999851365 E o nome tá aqui, é só você ligar, mandar Vamos, tá aí, Lamidinha? Vem aí, só ligar de qualquer lugar do Brasil 0, operadora 839 99851365 99851365 1365 Pode contactar também pelas nossas redes sociais Tanto no Instagram, no Facebook, de Kiel do Acordeon Kiel do Acordeon, entra lá Que já dá tudo certo Ô, Arnô, boa tarde, Arnô Boa tarde, meu amigo Tony Boa tarde a todos que estão assistindo a gente em casa Que maravilha, viu Tony? A gente fica pensando nessas músicas que tem Tem a Rita, a Letícia, não sei o que Mas não tem nada que tira as nossas raízes do nosso forró do nosso Nordeste Tá de parabéns Quando bate assim é diferente, né? É diferenciado, com certeza Ô, meu querido Boa Nerds Boa tarde, Boa Nerds Da terra do Chicanísio Tudo bom, Boa Nerds? Alô, Maranguape Alô, Maranguape Boa tarde, né, Tony? Boa tarde, boa tarde, Tony Fantástico aqui A gente tava comentando aqui com o Andor A banda, o cara é maravilhoso A gente fica aqui, como disse a doutora O dia e a noite toda assistindo aqui Curtindo esse momento maravilhoso Que é ele com essa sanfona aí Monstro mesmo Diz que em cada esquina lá da Paraíba Tem um bom sanfoneiro Se eu descer pra banda de Pipirituba Você desce ali Belém, Pipirituba Guarabira, Sapé, Mari Terra do Abacaxi Descendo pra Maranguape Ali é Maranguape, Itapororoca Se bater pra tua região Vai até Campina Grande Aí que tem sanfoneiro desmantelado no meio do mundo demais ali Em banda de lata, como a gente diz, né? Há dez anos, mais ou menos Nós criamos uma orquestra sanfônica Mirim Lá no Cariri E hoje já passaram mais de cem alunos Pelas nossas mãos Ao lado de outros grandiosos professores da região Como o Claudinho, o Civaldinho A gente tem que perpetuar o que é nosso A nossa cultura, a nossa raiz Tiago, já ouviu falar em que li o do acordeon? Que é o do acordeon? Já? Pronto, tá aí O meu maestro do Mastruz estava gravando lá Puxa qualquer coisa Dá só uma olhada ao que é Uma sanfona bem tocada Tu vai acabar saindo daqui com contato Não dá, porque o homem é rico Não vai vir pra cá pro Mastruz Puxa aí qualquer coisa aí, vai Eu vou tocar uma música Do Mastruz Que se eternizou todo o Brasil Do Mastruz? Uma das primeiras músicas Que eu aprendi a tocar na sanfona E que não pode faltar no nosso show João Acabou-se a farinha O querosene da cozinha O feijão Com o cu cuja dê Pai Traz o vício e o digita Eu quero ficar bonita Bonita que nem o Matei Olha, deixa eu falar da farmácia Solonopoli Farmácia Solonopoli Cuidado que a sua família merece Atenção Fortaleza Você de Fortaleza que é do Passaré Você que mora aí na Grande Mersejana Você que mora também no Aracapé Você está precisando de medicamento Está precisando de medicamento, de remédio? É aqui ó Medicamento muito barato, gente Preço justo É o que a farmácia Solonopoli pratica no mercado Com um detalhe, até 6 quilômetros A entrega é grátis Entrega grátis Todo dia tem oferta no setor de higiene bucal Higiene pessoal No setor de maquiagem De fraldas E medicamento você já sabe É o preço mais barato O melhor preço de Fortaleza Farmácia Solonopoli O cuidado que a sua família merece E a farmácia Solonopoli A Kalina Suliane Deseja a todas as mamães Um dia abençoado, maravilhoso Cheio de saúde Feliz dia das mães Mander a saúde da sua família É sua prioridade? Essa também é a nossa A farmácia Solonopoli Está há 21 anos no mercado Com tudo o que a sua família precisa Serviços farmacêuticos Descontos exclusivos Que chegam a 80% Entregadores disponíveis Para levar o seu pedido No conforto do seu lar E a entrega é grátis Para os bairros próximos Às nossas lojas Ligue agora E faça seu pedido 85-3487-5600 Farmácia Solonopoli O cuidado que sua família merece É que dá muito também É o trem do Nordeste Os três do Nordeste Também dá muito por lá Toca alguma coisa Dos três do Nordeste Você for fazer esse solinho O trem do Nordeste Para você nem cantar É daquele tipo de música Que você faz o solo E o povo acompanha São João está diferente E aí o pessoal acompanha E aí quebra no meio do mundo Bota mais uma nuvem E solta aí Vai, vai, vai Vladsom Bora Maestro Tiago Tu é doido Vem cá me encontrar Eu quero viver somente pra te amar Vou te fazer feliz Amor e vaquejada é o que eu sempre quis Naquela vaquejada quando te encontrei Correndo boi na pista me apaixonei Depois de bater a senha Tudo começou Desci do cavalo Veio logo o desejo Queria os seus braços Sentir o teu beijo Daí então viver só para esse amor Não quero perder você nem um segundo Pois você já é A dona do meu mundo Do meu coração Ninguém vai te roubar Sua vida se encaixa com a minha história Somos bons na pista e no amor agora Não fica distante Não posso te largar Vem cá me encontrar Eu quero viver somente pra te amar Vem me fazer feliz Você na minha vida é o que eu sempre quis Vem cá me encontrar Eu quero viver somente pra te amar Vou te fazer feliz Amor e vaquejada é o que eu sempre quis Não perde tempo e vem pra cá Não quero perder você nem um segundo Pois você já é Pois você já é A dona do meu mundo Do meu coração Ninguém vai te roubar Sua vida se encaixa com a minha história Somos bons na pista e no amor agora Não fica distante Não posso te largar Vem cá me encontrar Vem cá me encontrar Eu quero viver somente pra te amar Vem me fazer feliz Você na minha vida é o que eu sempre quis Vem cá me encontrar Eu quero viver somente pra te amar Vou te fazer feliz Vou te fazer feliz Amor e vaquejada é o que eu sempre quis Não perde tempo e vem pra cá Eita, buído bom Isso aqui é o acordeiro Não perde tempo e vem pra cá Vou de novo interromper aqui Que é o jeito Você já esteve aqui antes que eu aqui em Fortaleza? Não Não, já estive em Fortaleza Mas trabalhando com outras áreas Sem ser música Sem ser música Primeira vez aqui Como acordeonista, sanfoneira A primeira vez E encantou todo mundo Chega todo mundo encantado aqui no estúdio E o bom é que eu chamei o Tiago Tiago, se você Aqui não estamos aqui Se você entrar aqui à direita Eu não sei se o Tiago Tá gravando Mastruz? É? Você tá gravando Mastruz no estúdio Do outro lado Tá gravando Cavalo de Pau Se você vai no outro estúdio ali em cima Tem um Ferreira Filho Gravando e compondo O outro Ferreira Filho Acho que as músicas do Mastruz Cavala E cantam tantas e tantas músicas É chegando do Fidelis Aqui tem até uma homenagem Que a gente fez aqui A nossa eterna Rita de Cássia Então você tá aqui Respirando esse Esse ar desse povo aqui Tava ali no camarim Passou todo um filme Quando eu era criança Me chamaram lá Na cidade chamada Salgadinho Lá no sertão Salgadinho Próximo ali a Patos E o Mastruz com Leite Ia fazer um show Eu claro fui pra Prestigiar Curtir todas as músicas E o empresário me chamou Pra tocar com eles Foi um momento marcante Aí no tempo da Cata Silene Da Beth Fantástico Todos aqueles nomes Que a gente ouvia Desde criança E que marcaram a história Nós participamos do show E foi uma data incrível Marcante Ex-cantor do Mastruz Sabe quem é? Aquele pequenininho ali Aquilo é o Lambidinha Aquele ali Aquilo não Aquele ali É o Lambidinha O homem que gravou com o Mastruz Todas as músicas Quando cantava Amado Batista Eu não consigo viver com você Vem cá Lambidinha Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Cimentou Você pequenininho Maguinho Um bode Um bode Gordo Pesa mais do que ele Vem cá Só pra O que é que tu gravou com o Mastruz Tu viu o professor aí? Aí daqui a pouco É o Emmanuel Gugel Não sei se você Ele tava por aí O que é que tu gravou com o Mastruz Lambidinha Vai Por exemplo Era só amado Ficou rico ganhando coisa O que Com o Mastruz Você gravou o que? Vamos lá Olá Tudo bom Que é o prazer Você é o mestre da sanfona Eu gravei no primeiro disco Repertório do Amado Batista Poporri Só de te ver Acho que vale a pena Rá de vocês Eu não consigo esquecer de você É quem fala Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minha Minha Meu amor Minha Meu amor De novo Escrevei cartas Eu já escrevi Manda recados Também já mandei O Lambidinha O Lambidinha naquela época Ele cantando estourado Descomeu muita gente Hoje ele tá lascado Nem Tá casado, Lambidinha? Casado? Casado Casado naquela época Teve desmantelado Do seu teiro, né? Eu já fui desmantelado Desde a hora que eu nasci Vou lhe ver o Lambidinha Pois é Aqui é assim Tudo tá começando Daqui a pouco Parece que é É a Cátia Não sei o que é que tem lá Daqui a pouco O Menino do Mastruz Quer dizer A gente respira música O dia inteiro aqui Que é o Dominguinhos Eu não vi O que a gente ia fazer Quando eu comecei Que começou Empinotizar a gente Aqui no estúdio Como é que tá o tempo aí, Herma? Ah Dominguinhos Quero que rola o Dominguinhos Pera aí Antes de você pensar No Dominguinhos Deixa eu dar uma faturada aqui Eu vou falar De quem me veste Falar de MR2 Olha só Essa camisa Que eu tô usando aqui Camisaria fina Da MR2 É MR2 É por isso que eu sempre digo MR2 É muito mais estilo Pra você que merece Muito mais A MR2 É incrível Aqui em Fortaleza Você encontra a MR2 Nos principais Shoppings de Fortaleza Com detalhes Sempre tem promoção Nas lojas MR2 Quando você leva uma camisa Duas, três, quatro Sempre tem um desconto Especial pra você Gente Tem cada coisa bacana Cada blusa linda Cada calça Bermuda Sabe Você fica louco E apaixonado Outra coisa Você tá usando Uma blusa Que é uma referência Em todo o Brasil Não é uma blusa Qualquer É uma MR2 Hoje eu vim com essa camisaria Fina Pra você ver A categoria O conforto Do que é você Usar Uma MR2 E MR2 Você encontra Nas lojas As multimarcas De todo o Brasil Nos principais Shoppings de Fortaleza Dá uma olhada Que você pode Entrar em contato Saber como é Que você pode ser Um revendedor Autorizado MR2 Pode ser Seu próprio patrão Como sua própria patroa Revendendo o MR2 É assim que funciona MR2 É que me veste Me veste Muita gente bacana Do Brasil MR2 É muito mais estilo Pra você Que merece Muito mais Ó Deixa eu ir no homem aqui Dominguinhos Por exemplo Vai Puxa aqui Que falta Eu sinto De um bem Que falta Me faz Num xodó Mas como Eu não tenho Ninguém Eu levo a vida Assim Tão só Eu só quero Um amor Que acabe O meu sofrer Num xodó Pra mim Do meu jeito Assim Que alegre O meu viver O maestro Tá olhando pra tu aqui Ele disse que é sanfoneiro Ele nunca mais na vida dele Vai dizer que é sanfoneiro Nunca mais Só agora no São Jorge A agenda tá lotada De vaga De data Não tem uma data De data Não rendeu uma Como é que eu põe Muita gente boa Muita gente boa Parafuso Parafuso Mestrezinho Zé Pacheco Dira Assumpreto Dira Assumpreto Deda Adriano Silva Essa turma mais jovem Adriano Essa turma mais jovem Se você voltar lá Se você voltar lá atrás No trio nordestino Você não pode Você pegar Lindu Coroné E Cobrinha Genaro Já vem depois O Gogó Me fala uma coisa Professor Qual Na sua A sua visão Qual o maior De todos Colocando aí Pinto Abdias Colocando esses Monstros sagrados Do forró Tantos e tantos O Gonzagão O próprio Gonzagão O João Silva Esses mestres Da cultura Brasileira Não digo Nem só Nordestina Deixa o Gonzaga lá Que o Gonzaga Foi o maior De todos Quem é que chegava Perto ali Desses aí Rapaz Eu acho que A grandiosidade De um artista Se apresenta Não só no local Mas na época E quer conhecer A grandiosidade Da musicalidade Brasileira De toda a cultura Nordestina Quando nós tivemos O prazer De cruzarmos O Atlântico E levar o forró Para a Europa Que já tem vários Festivais de forró Inclusive esse ano Estaremos no mês De setembro Na Suíça Representando A Paraíba E o Brasil E aí sim Você pode se deparar Com a grandiosidade Com a quantidade De artistas De músicas E com a qualidade Desses artistas E desses músicos Eu posso dizer Na minha simples humildade Que eu não tenho Condições e capacidade De eleger hoje Qual o maior E o melhor Agora que todos cabem No meu coração É verdade Boa, boa, boa Boa, boa Mais boa, boa Boa, boa Boa, boa Tiagão O homem é uma capacidade Tiagão Tá doido Meu amigo Era para ter liberado Eu estou segurando ele Ele vem com Aquela turma Que anda com você Ele é professor Jamais de professor Turma boa Lá de Camalaú É dia O GNC É dia O povo feio A Maria Aquele povo Que anda com o senhor Ave Maria A turma toda Valeu Rapaziada Valeu São quantos quilômetros Lá daqui Para Fortaleza Eita É chão, né? Quase 700 700 Caramba Vamos Mas a gente nem percebe Quando sabe que vem Para o forró Bodão Obrigado É bom mesmo Você tem outra atividade Além de safona Na minha atividade Sim, eu sou professor Ambiental E tenho empresas também Que trabalham com projetos ambientais Com projetos ambientais Meus dois amores Forró e meio ambiente É, quase você não toca Não é, maestro? Maestro, tu já pensou, maestro Se tu tocasse desse tanto, hein? Eu estava Já pensei Já pensei Eu mudava de cantor Você ia cantar com ele E eu ia cantar Fazer carreira solo Cantor Eu fui fazer uma apresentação Numa agência de publicidade Várias apresentação Várias Aí começamos a cantar lá Puxou a sanfona Quando ele puxou a sanfona O dono da agência Também era músico Ele olhou assim Ele disse Tony Pega seu sanfoneiro Sabe aqui Antes que eu lhe dê Uma lapada no meu Você Acha bom Lé, virou Nós saímos assim Meio desconfiado Ele disse assim Vai rolar alguma coisa Só se for pela televisão Porque aqui Depois de sair E ele fazia assim Que a bicha só estava Despregar o fole É porque era muito pesada Realmente Eu sou muito frágil Bora lá Como é que está o tempo aí Bora para nós ir para o intervalo Vamos embora Puxa o fole Mais uma Bote para torar Para nós ir para o intervalo Com o professor Que é Bora, bora Rocha Bora Tiagã Não será minha prenda O cavalo selado Vai perder Se fosse o mundo inteiro Contra você Seríamos dois Contra o mundo inteiro Nós dois Éramos dois Em um coração Mas seu orgulho Me disse que não E a nossa história Não aconteceu E então Aquela menina Fina e educada Deixou o paqueiro E tomou outra estrada Me desprezou E ela não se arrependeu Não sabe o que perdeu Saiu em disparada Da minha pista Tirou o alcance Da minha vista Desatou os laços Dos meus braços Não será minha prenda O cavalo selado Vai perder Se fosse o mundo inteiro Contra você Seríamos dois Contra o mundo inteiro Não sabe o que perdeu Saiu em disparada Da minha pista Tirou o alcance Da minha vista Desatou os laços Dos meus braços Não será minha prenda O cavalo selado Vai perder Se fosse o mundo inteiro Contra você Seríamos dois Contra o mundo inteiro Muito amor Muito forró Isso é forró, Bodão A Paraíba Para todo o Brasil Eu sei Não tenho ouro e prata Pra oferecer Mas tenho um coração De amor por você E a simplicidade Pra fazer feliz Te dei A oportunidade Dei o mundo inteiro Mas você trocou Meu amor por dinheiro Quis dar todo o carinho Mas você não quis Não sabe o que perdeu Saiu em disparada Da minha pista Tirou o alcance Da minha vista Desatou os laços Dos meus braços Não será minha prenda O cavalo selado Vai perder Se fosse o mundo inteiro Contra você Seríamos dois Contra o mundo inteiro Não sabe o que perdeu Saiu em disparada Da minha pista Tirou o alcance Da minha vista Desatou os laços Dos meus braços Não será minha prenda O cavalo selado Vai perder Se fosse o mundo inteiro Contra você Seríamos dois Contra o mundo inteiro Seríamos dois Contra o mundo inteiro Seríamos dois Contra o mundo inteiro Olha eu vou falar agora Dos produtos Cloronatos Você que tem supermercado Você tem que ter Cloronatos No seu supermercado Por exemplo Água sanitária Cloronatos Alvejante Cloronatos Sabão líquido Lava louças Cloronatos Água sanitária Queridinha da dona de casa Tem geleia de pio Infinidade de produtos Olha Alvejante Cloronatos São muitos produtos Desinfetantes Isso aqui é uma maravilha Concentrado Isso aqui Andreina Tudo bem Tudo ótimo Me fala o sucesso Do cloronatos Se você tem supermercado Tem que ter cloronatos Aí no seu supermercado Não é Andreina É isso mesmo Uma linha completa Para você Dona de casa Não perde tempo E vem adquirir Os nossos produtos Cloronatos Queridinhos Da dona de casa Produtos Cloronatos A senhora tem que ter Na sua casa Faça como eu Tenho na minha Viu Estamos de volta Com o nosso Forró Bodó E o meu amigo Paulo de Taço Produções Canto do Baião Produções Apresenta Direto De Cariré Vem aí o Chapeuzão Na cabeça Voz bonita Voz que quando canta Não é não o Pagão Pagão está somente Filmando tudo ali Renato Venturini No Forró Bodó Bora Deixa cair Vai mais uma Vai Bora Simba O Dita Comitiva E Renato Venturini Quando sinto É indizeste E me pode desprezar Quando logo sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes com minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você quem teve a ideia de querer-me Isso eu quero esquecer Para que perdi carinho Se não vale mais Porque o meu destino está tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Que esta noite Eu sou quem teve a ideia de querer-me Sei também Que na minha hora Nem é fácil Mas perdão Te pedirei Você deve Compreender-me Se eu quis sonhar Foi você quem teve a ideia de querer-me Isso eu quero esquecer Para que perdi carinho Se não vale mais O que o meu destino está tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Nós sabemos Que no instante Nosso amor Se acabou Se acabou E compreendes Que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você quem teve a ideia de querer-me Isso eu quero esquecer Para que perdi carinho E não vale mais Porque o meu destino está tão marcado A minha vida A minha vida Outra vida Um amor De verdade De verdade Mais importante É o verdadeiro amor Esse é o Renato Venturini Cearense Maravilhoso da TV Diário Maravilhoso da TV Diário Estou assim encantadíssimo Mais uma vez Está aqui perto de você Deixa eu ralar aqui Você deu uma pena Você deu uma penerala de Ina Morena Que eu gostei Gostou, Tânio? Ah, doido O Chicote vai estralar lá Renato Venturini Banda em toda a sua estrutura E ele, ó Pagal está produzindo Pagal O homem de Sobral Daqui a pouquinho Pagal o homem de Sobral É não, é? Tá certinho Pagal o homem de Sobral Alô Sobral Aproveitar Manda um abraço Sobral Alô Miguel Vinas Toda a turma aí Vinas Me fez um abraço grande Alô meu querido César Augusto Grande, grande cara Uma figura espetacular Lá de Sobral Doutor Davi Doutor Emília Doutor Helder Júnior Rapaziada toda aí Da Equilá Um abraço grande Doutor Yuri Não esqueceu O Tales A turma toda Abraço meu povo amigo aí de Sobral Muita gente boa lá em Sobral O banho é aquele clima Sobral é bem friozinho, né? Ave Maria Quem quiser Te contratar Como é que faz? Operador 85 Meu WhatsApp Tem o meu 85 Tem o 015 015 É 15997170047 Meu WhatsApp Meu Instagram Venturini.renatoanderline Anderline Então Venturini.renatoanderline Lá é o meu Instagram Pode mandar convite lá Solteira, casada, divorciada Tudo que Tudo que for eu aceito Rapaz, passou Já foi Tem almoço daqui a pouquinho Tem A gente vai lá no Paulo de Taço Rapaz Tem Olha, eu vou falar um negócio pra você É o melhor baião do estado do Ceará É doido É o do Paulo de Taço É o do Paulo de Taço Deixa eu dar uma faturadazinha pra gente cantar mais uma Deixa eu ir aqui Vamos lá Eu vou falar agora do melhor arroz do Brasil Do melhor leite do Brasil Que é o leite em pó integral 101 A Paty tá segurando aí, ó Esse é o melhor leite em pó integral do Brasil Leite da vaquinha Leite em pó integral 101 E a família 101 é incrível Tem o arroz 101 Tem o branquinho Tem o parbolizado Deixa eu dar um toque pra você aqui, ó Se você for no supermercado E não tiver o arroz 101 Você pode falar com o gerente Ó, eu vim comprar um arroz Não tinha Eu quero o arroz 101 Né? Que o cara vai providenciar Com certeza Vai entrar em contato com o pessoal do 101 Agora, não deixe de levar pra sua casa O melhor pra sua família E o melhor arroz do Brasil É o 101 Selecionado eletronicamente Sem um contato da mão humana Porque o arroz 101 É todo selecionado eletronicamente Agora, falando do leite Olha esse leite que a Paty tá segurando aí, ó É o leite em pó integral 101 Isso aqui é o que eu digo É o leite da vaquinha O leite em pó integral 101, gente É um leite incrível Incrível Tem gente que à noite vai dormir Quer tomar um leite, né? De manhã cedo, quando acorda Quer tomar um leite também E eu dou a dica Leite em pó integral 101 101, o melhor leite em pó integral do Brasil É o 101 Aliás, os alimentos 101 São alimentos incríveis Não tem coisa melhor do que preparar um arroz em 101, né, Paty? Tem não, Tony É vida, delicioso e super prático Você tá muito bronzeada Isso é depois do arroz 101 Aí pegar aquele bronze, né? Depois já assisti o programa Eu almocei Fui pegar uma praiazinha, Tony É bom É bom demais E o maridão, quando vê isso aqui, hein? Ele adora, viu? Foi só ele A gente em casa também Rapaz, tem gente que essa agora comeu Agora comeu Foi uma panela de arroz Olha, emborco Abiga pra dentro Arroz 101 Não comba qualquer um arroz É 101 Deixa eu dar uma boa tarde aqui, meu querido Arnaud Samarino Boa tarde, Arnaud Boa tarde, meu amigo Tony Boa tarde, mas de novo Uma boa tarde mais forte Boa tarde, forte O rei lá de Itaitinga Um abraço pra nossa Itaitinga, Tony Um abraço pro pessoal lá da creche Rita Laureana Moçada toda lá Gente boa demais Tony, a gente ter a felicidade outra vez de ter esse mestre Esse mestre da voz aqui no palco, Tony Vou te falar uma coisa Casa de show Que contratar esse homem aí Vai ganhar muito dinheiro Canta bem o romantismo em cima Bacana, bacana demais Completo Obrigado Meu mestre Meu mestre Chamar meu mestre Que é o nosso mestre estudioso profundo Estudioso profundo Tudo tranquilo, tudo justo, perfeito Tudo justo e perfeito, Tony Tudo justo e perfeito, meu mestre O mestre Boaneges Gorgonzão respeitado, né mestre Rapaz aqui é admirável O homem tem uma voz linda, maravilhosa Voz forte Cantador mesmo Tá aqui, admirando mesmo Parabéns Por que que tu não canta assim, peru? Hein? Daqui a pouco eu vou conversar Cadê o peru? O peru tá ali atrás Quem quiser Vai ter show Essa música que você vai cantar É do... Manda uma menina que veio contigo Vieira ali contigo, cara O Pagal O Pagal Produções O Pagal Produções O Paulo de Taça O Paulo de Taço O Paulo de Taça Tá sempre junto conosco Tá sempre junto Isso Um abraço aqui pra todas as pessoas Que patrocinam o Renato Venturini Não posso citar o nome de todos Mas sinta-os todos se abraçados Sinta-os todos citados aqui Na TV Diário Obrigado pelo carinho Obrigado aí Por vocês todos Sustentarem o Renato Venturini Por muitos anos Obrigado de coração Tem que ajudar mesmo A galera mesmo Porque a vida do artista Não é fácil Se não tiver um apoiozinho A gente já sabe como é A gente sabe o quanto que é complicado A gente que tá nesse mundo aí Muitos anos Mas a gente que gosta A gente fica ali Vamos cantar mais uma? Bora Bora Essa música é de quem é que você falou? Essa música é do meu amigo Bery Potência Lá em Sorocaba Em Sorocaba Bery Potência e Célia Lima Grupo Apimentado do Forró O nome da canção é Malandrinha Malandrinha Alô Sorocaba Coina Bery Agora Renatão Vai Segura Toda malandrinha Toda sapatinha Doida pra subir no paredão E ela tá dançando De copo na mão Batendo com o bumbum no paredão Renato Venturinho Show! Vai no chão! Toda malandrinha Toda sapatinha Doida pra subir no paredão E ela tá dançando De copo na mão Batendo com o bumbum até o chão Toda malandrinha Toda sapatinha Doida pra subir no paredão E ela tá dançando De copo na mão Batendo com o bumbum no paredão Desce rebolando Desce rebolando Batendo com o bumbum no paredão E ela tá doidinha De copo na mão Batendo com o bumbum até o chão Desce rebolando Desce, 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 desce Desce rebolando Batendo com o bumbum no paredão Alô, minha fortaleza Alô, minha fortaleza Você é meu turino e papadinho Vai cantar Toda malandrinha Toda sapatinha Doida pra subir no paredão E ela tá dançando De copo na mão Batendo com o bumbum até o chão Toda malandrinha Toda sapatinha Doida pra subir no paredão E ela tá dançando De copo na mão Batendo com o bumbum no paredão Desce rebolando Desce rebolando Batendo com o bumbum no paredão E ela tá doidinha De copo na mão Batendo com o bumbum até o chão Desce rebolando Desce, 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 desce Rebolando Batendo com o bumbum no paredão E ela tá doidinha De copo na mão Batendo com o bumbum no paredão Alô minha fortaleza Cê é mentirinho e papadinho Ah, segura aí A gente vai pro intervalo comercial Volta ligeirinho Igual a coisa de bacurinha Que é só um toquezinho, vai Estamos de volta Com o nosso forró Volta direto pro palco Vem aí o doutor do forró Meu amigo Tia X Martins Solta o blanco Cuida que você tá vacilando Brigando de novo Eu vou cair fora Que aceito o seu jogo Você não tá cuidando Depois vai chorar É Você brinca com quem ama Debocha e zomba Vou sumir da sua vida Eu vou virar sombra E você vai passar por mim Não vai nem notar Se eu for embora Vou ter dó do seu viver Vai chorar e vai sofrer Eu vou sumir na estrada Tenha cuidado Cuide da nossa paixão Não pise no meu coração Não pise no meu coração Porque sempre foi amada Se eu for embora Vou ter dó do seu viver Vai chorar e vai sofrer Eu vou sumir na estrada Tenha cuidado Cuide da nossa paixão Não pise no meu coração Não pise no meu coração Porque sempre foi amada Cuida que você tá vacilando Brigando de novo Eu vou cair fora Eu não pise no meu coração Você não tá cuidando Depois vai chorar É Você brinca com quem ama Debocha e zomba Vou sumir da sua vida Eu vou virar sombra E você vai passar por mim E você vai passar por mim Não vai nem notar Se eu for embora Vou ter dó do seu viver Vou ter dó do seu viver Vai chorar e vai sofrer Eu vou sumir na estrada Tenha cuidado Cuide da nossa paixão Não pise no meu coração Porque sempre foi amada Porque sempre foi amada Se eu for embora Vou ter dó do seu viver Vai chorar e vai sofrer Eu vou sumir na estrada Tenha cuidado Cuide da nossa paixão Não pise no meu coração Porque sempre foi amada De Assis Martins E aí, Assis? Oi, Tony. Beleza? Quando eu falo de Assis Martins Eu lembro dos dez mandamentos do amor Foi a música que você ia enricando Não foi uma penha de nada Ganhou um pontinho ainda, né? Ganhou! Quase comprou umas três fazendas ali Ô, Diassis, quem quiser te contratar Qual o telefone que liga, Diassis? É... Oito cinco, né? Oito cinco Nove 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 sete nove cinco sete trinta Ah, repete aí Nove 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 sete nove cinco sete trinta Aí... O Instagram, né? O Instagram Como é que faz no Instagram? É... Diassis Martins cantou Diassis com I Diassis Martins cantou Tudo junto Tudo junto Foi gravado lá no Marcelo? Isso aí foi... Foi... Foi gravado lá no Marcelo Obrigado, doutor Diassis Martins Pela força que tá dando ali pro Ebert Ele tá muito feliz com você O Ebert acaba bom É... Gente boa Se puder evitar, evite Mas ele é gente boa Aliás, pra quem não sabe O Diassis é advogado dos bons Advogado há muitos anos já Atua em várias áreas Principalmente você na área criminal Mais assim... Trabalhei vinte e cinco anos na área criminal, né? Mas a gente dá uma estudada em outras áreas Pra poder não ficar por fora, né Antônio? É... Você tem que... E você é um homem estudioso, rapaz Você é conhecedor do... É... Nessa... Nesse direito... Aí é... Tem que se atualizar, né Antônio? Em 2002 teve o novo Covid Civil Então você tinha que sentar, sabe? Gravar muita coisa e ficar ouvindo Porque é coisa demais que muda, sabe? Aí você tem que tá todo tempo atento nessas mudanças, né? Pra todos os advogados brasileiros Todos os juristas brasileiros Doutor Sormani Doutor Chaga Cidrão Como tem gente boa, né Antônio? Ó... Escaba bom, Sorboni aí Caramba, ó... Todos aqui da OAB Ceará OAB do... Do Brasil inteiro É... Vamos cantar mais uma, doutor? É... Vamos... Em nome... Do... Meu querido Marcelo da Hora Marcelo da Hora que é gente boa Do Maestro Oliveira Eu quero cumprimentar todos os convidados Mandar um abraço pra todos vocês, viu? Pronto... Esse é o doutor de Assis Martins A parte linda, maravilhosa Como é que tá o Ipú? Tem ido no Ipú? Tenho Inclusive fiz show agora no final do ano lá, né? Fiz dois shows no segundo semestre E tenho... Sempre que posso vou a minha terra, né? Sua terra Tony, queria perguntar pra você Se você tem ido a Guarabira Ah, faz um tempo que eu não ando lá na nossa Guarabira, rapaz A nossa Guarabira Fala nisso, manda alô pro seu Vicente Seu Vicente Um abraço grande Bio Todo... Sabe que é... Sim, Sim... Vavá... Vavá, Rapaz Vavá, o Bio Todo Severino na Paraíba é Bio Tu sabia disso? É? É, todo... Quando fala Severino, chama ele de Bio E todo Paraíba lá no Rio de Janeiro, como é? Paraíba... Porque eu soube que você tá indo pelo Rio de Janeiro também Paraíba Todo Paraíba é Paraíba Paraíba é... Geral... Parando décadas, cara, com sucesso, sendo admirado, com um grande apresentador. Porra, você é fogo, né, cara? Obrigado, doutor Diasis Martins. Parabéns pra você. Bora cantar mais uma, bora? Bora, cara. Solta o Diasis aí, vai, 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 manda mais uma do doutor do forró Diasis Martins, vai. Doutor Diasis Martins, que o meu forró é top. Vai, ó. Pensa aí que o meu forró é top. Tá tocando em Nova York, Bangladesh e Bagdá. Tá estourado na China e no Japão, Londres, Paris e Milão, até em Madagascar. Tá pifocado na Ásia e no Ocidente, tá em todo o continente, meu forró é bom demais. Lá em Berlim, nos esteite e em Moscou, tá virando um put-show, nós tá em doido lugar. Tuxo iau e a pó, tuxo pole, seu poder. O meu forró estourou no mundo inteiro, tuxiado na chinela, na batida do pandeiro. Tuxo pole, cava do dedo ligeiro. Tuxo iau e a pó, tuxo pole, seu poder. O meu forró estourou no mundo inteiro, tuxiado na chinela, na batida do pandeiro. Tuxo pole, cava do dedo ligeiro. Segura de Assis! Pesquisa aí que o meu forró é top, tá tocando em Nova Iorque, Bangladesh e Bagdá. Tá estourado na China e no Japão, Londres, Paris e Milão, até em Madagascar. Tá pifocado na Ásia e no Ocidente, tá em todo o continente, meu forró é bom demais. Lá em Berlim, nos esteja em Goscô, tá virando um multichô, nós tá em todo lugar. Tuxo iau e a pó, tuxo pole, seu poder. O meu forró estourou no mundo inteiro, tuxiado na chinela, na batida do pandeiro. Tuxo pole, cava do dedo ligeiro. Tuxo iau e a pó, tuxo pole, seu poder. O meu forró estourou no mundo inteiro, tuxiado na chinela, na batida do pandeiro. Tuxo pole, cava do dedo ligeiro. De Assis Martins, valeu, poeta. Valeu, valeu. Obrigado. Mais uma vez, operador 85. 999-79-5730. Pronto. Só ligar pra contratar De Assis Martins e banda, vou dar uma faturada. Valeu, De Assis. Vamos lá e vamos embora. Olha, você sabia que a antena parabólica tradicional vai acabar? Sabia? Vai acabar. Antena parabólica, essa tradicional, vai acabar. Aí você pergunta, ah, Tony, como é que eu vou fazer para assistir o meu programa preferido? Como é que eu vou fazer para assistir o Forró Bordó? Como é que eu vou fazer para assistir o meu programa religioso? Como é que eu vou fazer? Deixa eu dar um toque para você, eu tenho a solução. E a Vivências TVSAT também. Esse aqui é o VX10. Deixa eu apresentar para você, VX10 da Vivências TVSAT. Olha, você precisa, urgente, trocar seu receptor pelo melhor do Brasil. Vivências TVSAT, esse equipamento aqui, é o VX10. Dá uma olhada aí, VX10. Então, se você não quer ficar sem o seu programa de TV favorito, Você precisa trocar o seu receptor para o VX10 da nova parabólica digital Vivências TVSAT. Com ele você tem mais de 60 canais nacionais, locais e religiosos. E totalmente gratuito. 100% livre de mensalidades e sem consumir a sua internet. Olha, mas agora eu queria convidar o meu amigo Daniel para te dar 5 motivos. 5 motivos para você migrar para o Vivências TVSAT VX10. Esse equipamento aqui, ó, que é maravilhoso. Ô, Daniel, fala aí, Daniel. 5 motivos para você comprar a nova parabólica digital da Vivências para a sua casa. Você ficará livre de qualquer mensalidade para o resto da vida. São mais de 60 canais gratuitos, sinal digital de alta qualidade de som e imagem compatível com televisores de tubo e tela plana. Um ano de garantia com troca expressa. Não precisa gastar sua internet. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. Agora você tem 6 motivos para trocar o seu receptor pelo Vivências TVSAT. Vivências TVSAT. Consulte um parceiro credenciado. Qualquer coisa, entra aqui, ó, no site www.vivences.com.br. Aqui é pura tecnologia dentro da sua casa e você vai continuar assistindo os seus programas de TV preferidos sem pagar nem um centavo por mês, sem nada. É uma maravilha, não é? Vivências TVSAT. Voltando para o palco, vem aí! O garoto show do Brasil, João Miguel! Salta! Vai, Vlad, só! Lançamento Marcelo da Hora! João Miguel! É ele! E suas doçarinas! São Juntos, Juntos! A mulherada tão ligando, e as novinhas tão malucas, dizendo que Miguelzinho é docinho que nem açúcar. A minha mãe é culpada desde o primeiro banho, em vez de passar creme, passou com mel e mu. Eu fiquei gostoso, namorador, perigoso, na paixão, ficou docinho o meu coração. Se vacilar eu passo o rosto, sou safadinho todo, sou safadinho todo. Se vacilar eu passo o rosto, sou safadinho todo, sou safadinho todo. Não sou feito de açúcar, mas sou docinho e gostoso. É João Miguel! O safadinho do forró, papai! Uh! Temos juntos, Juntos! A mulherada tão ligando, e as novinhas tão malucas, dizendo que Miguelzinho é docinho que nem açúcar. A minha mãe é culpada desde o primeiro banho, em vez de passar creme, passou com mel e mu. Eu fiquei gostoso, namorador, perigoso, na paixão, ficou docinho o meu coração. Se vacilar eu passo o rosto, sou safadinho todo, sou safadinho todo. Se vacilar eu passo o rosto, sou safadinho todo, sou safadinho todo. Não sou feito de açúcar, mas sou docinho e gostoso. Juntos, Tony Nunes! Juntos, meu amigo Tony Nunes, cadê você, rapaz? Juntos, rapaz! Caba desenrolado! Você que é desenrolado apresentando esse programa, meu caba! Eita, bichão! Aí tá certo! Tu tá com quantos anos, João? Tô com 12. 12? Completei esse ano. Esse ano, 12 anos. Cadê a mamãe? Tá ali? Tá ali, minha produtora Tânia Rodrigues! Tânia Rodrigues é a mãe do João Miguel, lançamento... Me apresenta as meninas aí, tuas dançarinas, cara, me apresenta! Essa aqui é Ana Lívia, fala do Instagram, Ana Lívia! Arroba Ana Lívia, ponto oficial. E essa aqui parece que foi até combinado, parece que foi até combinado. Qual teu nome? Ana Lís. Qual teu Instagram? Ana Lís, oficial. Rapaz, elas nem se conheciam, tinham o mesmo Instagram, quase o mesmo nome. E aquela Ana Lívia, não é tua, não? É não, rapaz, é não, é bonita, mas não é minha, não. Ah, e as duas são tuas. São, são as minhas dançarinas. Você tá casado, separou? Como é que tá? Tá casado? Não, rapaz, infelizmente deu certo não. Deu certo não, aquele negócio... Separei faz dois anos, sabia? Dois anos. Foi, foi, separei. Ô, calma, desenrolar, vamos domar, volar esse menino aqui. Ô, ô, João, quem quiser te contratar, como é que vai levar você pra animar festa? Muita gente te contrata pra aniversário, né? É, o meu Instagram é joaomiguel.maxoficial. E os meus contatos para a show são 98620-7890. Aí, acaba desenrolado. É, criado o Marcelo da hora, né, Marcelo? É, rapaz. É verdade, Toninho. Praticamente quase meu avô aqui. Praticamente quase. Não faça isso não, pelo amor de Deus. É quase, é quase. É quase teu avô. Diga que essa é irmão. Irmão, rapaz, é irmão, eu sou novo. A conta que eu mando o nome de véio, diga pra você. Não, rapaz, Deus que me livre. É, o nome de véio. Acaba desenrolado. Acaba desenrolado, né? Acaba desenrolado, João Miguel, viu? Obrigada. Gravou lá nos nossos estúdios, música nossa, né, Toninho? É, música muito bacana, música boa mesmo. Isso é um menino prodígio, né, Marcelo? Como a música se renova a cada dia, né, cara? Com certeza, Toninho. O nosso forró não se acaba. Obrigada, Toninho. Ó, João Miguel. É, tem um safadão e um safadinho. Safadinho. Doutora Bárbara. Obrigado, rapaz. Ali a doutora Bárbara saltando. Doutora Bárbara, é bacana, né, essa mudança, né? A cada dia, a renovação do nosso forró, né, doutora? É, muito importante. Inclusive, eu tava observando, ali tem uma presença de palco incrível. Incrível, incrível. Obrigado. Maestro Oliveira. Oi, esse é o nosso afilhado do programa, né? Já tá ficando rico, já. Já tem até ônibus aí na porta aí. Valeu, garotão. Tá vendo aí? Tá, não é brincadeira, não. E patrocinador é com o Isomali, patrocínio. E aí, Arnol, Samarina? Fala, meu amigo Toninho. É o João Miguel, é um menino já bacana. É isso que o Brasil precisa, dessas coisas bonitas, jovens, que vem frutando os novos frutos pra gente desfrutar de coisas boas, de coisas maravilhosas, coisas do bem. Ele é um menino do bem, maravilha, o menino é show. Boa, Néstor, é muito bacana a gente ver essa juventude, a meninada no caminho da música. É muito bacana, né? É bom, né? Tem uma ocupação saudável praquilo que a criança gosta, né? É isso mesmo, Toninho. O João Miguel tem muita presença aqui de palco. Parabéns aí ao nosso Marcelo da Hora por ter descoberto esse fantástico sucesso. Vai ser um sucesso total. A gente vê logo a animação dele, a alegria de estar no palco aqui. Vai ser um sucesso. Obrigada, rapaz! Pat, Pat ficou aqui louco. Se tu tivesse um filho, queria fosse assim, desse jeito desenrolado. Queria sim, Toninho, porque esse menino, ele é uma máquina, uma fábrica de fazer dinheiro. Ele lembra muito o Safadão, Toninho, quando começou. Ele tem uma trajetória linda. Todo sucesso do mundo pra você, meu bem. Obrigada, linda é você! Eu vi ensinando pra elas, elas não aprendem, não. De quando receber o elogio, dê outro elogio. Mas elas não aprendem, não. As meninas não aprendem. Não aprendem, não, não aprendem, não, rapaz. Ele tá enfurecido aqui, dando carona às meninas. Quantos anos você tem, mulher? Onze. Onze? Tu tá velha demais, Maria. Onze anos. Há quanto tempo já dançando com o João Miguel? Há quanto tempo? É, acho que há um ano e meio. Ele te paga o cachê bem direitinho? Sim, sim. Com certeza. Com certeza. Se não pagar, tu não ruim, não. Bem, eu sim. Mesmo assim. É verdade que cada show, o cachê de vocês é 3 mil? Fiquei sabendo, só o teu pra tu dançar. 3 mil contas, é verdade? É. 3 mil! Sem sim, nada. Você sabe cantar também, não? Não, não. Só no chuveiro. Só no chuveiro. Sabe aboiar? É, boi! Tem uma boi, pelo menos uma boi. Não, não. Sabe não. Quantos anos? Eu tenho 12, vou fazer 13 nesse ano. Outra coincidência, escadinha. Onze, doze, três, daqui a pouco. Onze, doze, treze... Então, tem que ser assim. Onze, doze, treze, cinquenta. Vem por aqui assim, ave maria. Deus me defenda. João, você já decidiu, definiu que você quer ser cantor? Exatamente, já decidi. Já decidiu. Cantor ou ator. Ou ator. Inclusive, outro sonho meu, pessoal, eu já tenho meu programa de televisão, mas o meu sonho mesmo é prestar um programa de televisão grande. Mas eu já tenho meu programa de televisão, eu já estou muito satisfeito com meu programa de televisão, que é É Show com o João Miguel. João Miguel. Demos uma paradinha com o programa, mas aí conseguimos voltar a produzir lá o programa É Show com o João Miguel, no estúdio do Marcelo da Hora, rapaz. Não para não, meu amigo. Para mais um do João Miguel, bora, solta aí, vai. Solta aí, rapaz. João Miguel do Forró, babó. Vai, manda aí, vai, vai. Cuida. Bora, garoto. Isso é o safadinho do Forró. João Miguel. Se liga, menina, eu não sou mais o seu amiguinho de escola, eu tô ligado que você tá dando bola, eu já conheço o olhar de sedução. Eu sou novinho, mas eu sou inocente, você tá mole quando passa em minha frente. Liguei o meu radar, é com tudo luar, eu já saquei as manhas do teu verabá. Liguei o meu radar, é com tudo luar, eu já saquei as manhas do teu verabá. Os teus memes, teus emojis, é só pra me conquistar. E eu tô jogando duro, que é pra me valorizar. Minha mãe, bebê, que beija, pega sem me apegar. Mas se colar o Miguelito, com certeza vai rolar. Os teus memes, teus emojis, é só pra me conquistar. E eu tô jogando duro, que é pra me valorizar. Minha mãe, bebê, que beija, pega sem me apegar. Mas se colar o Miguelito, com certeza vai rolar. Se liga, menina, eu já tô ligado no teu verabá. Se liga, menina, eu não sou mais seu amiguinho de escola. Eu tô ligado que você tá dando bola. Eu já conheço o olhar de sedução. Eu sou novinho, mas eu sou inocente. Você tá mole quando passa em minha frente. Liguei o meu radar, é guto do luar. Eu já saquei as manhas do teu verabá. Liguei o meu radar, é guto do luar. Eu já saquei as manhas do teu verabá. Os teus memes, teus emojis, é só pra me conquistar. E eu tô jogando duro, que é pra me valorizar. Minha mãe, bebê, que beija, pega sem me apegar. Mas se colar o Miguelito, com certeza vai rolar. Os teus memes, teus emojis, é só pra me conquistar. E eu tô jogando duro, que é pra me valorizar. Minha mãe, bebê, que beija, pega sem me apegar. Mas se colar o Miguelito, com certeza vai rolar. Eu vou falar da Perbone Brasil. As melhores frutas do planeta, você encontra aqui na Perbone Brasil. Olha aquela pera docinha, aquela uva docinha, a maçã. Olha, é Perbone Brasil. Quando você compra uma fruta que tem a marca Perbone, você pode ter certeza que você tá levando pra casa a melhor fruta do Brasil. Ei, e as frutas exóticas? Kiwi, caqui, atimoia, Perbone Brasil. Quem tem supermercado, sabe do que eu tô falando. Quem tem supermercado, sabe. Perbone Brasil. Você vai na CESA, é gigante a Perbone. A Perbone tá presente na sua vida e no Brasil inteiro. Pode falar com o meu querido Foguinho. Foguinho, aquele abraço grande, Foguinho, Neuri, Bianco, a turma toda aí da Perbone. Gustavo, né, alô Ramos, Neto, turma toda. Perbone Brasil, a marca da fruta no Brasil. Essa aqui, ó, Perbone. Dá uma olhada. Todos os dias, as nossas equipes atravessam fronteiras e desbravam caminhos para levar até a sua mesa Frutos e legumes sempre bem fresquinhos. Alimentos com a mais alta qualidade. Produzidos em várias partes do país. Somos a Perbone Brasil. Venha nos fazer uma visita. Rodovia Dr. Mendel Steinbrook, no CESA de Maracanau. Ou ligue 3299-1722. Perbone Brasil. Fruto de uma geração saudável. Viva a meninada! Eu ainda vou anunciar aqui no Forró Bordó, dizer assim, junho, Europa, julho, Estados Unidos. Já pensou, hein? Rapaz, já estou pensando. Agosto na Ásia. João Miguel, sucesso internacional. Dezembro em Miami. Rapaz, obrigado pelos elogios, rapaz. Já pensou? Obrigado pelos elogios. Daqui a pouco você está apresentando no SBT já. Já conheceu o Paicinho. Já também, já conheceu ele por lá, né? Obrigado, rapaz. Peru, vem a casa. Por que você não é desenrolado como o João Miguel? Conhece o Peru, João Miguel? Conheço não, rapaz. Já pegou no Peru? Assim, na mão do Peru? Só na ceia, só na ceia. Tu está com o pensamento maldoso. O que, rapaz? O que, rapaz? Estou pensando na ceia de Natal, rapaz. O que é que a gente come na ceia de Natal? Peru, cheste, presunto na passarinha. Peru, vem cá. Quem é mais bonito? Quem é mais bonito? Esse cabo aqui ou esse aqui? Não precisa dizer mais nada. Com certeza esse cabo. Você vai dizer que chega ao altar cega. Olha, quem é o mais bonito? Olha aqui para a sua direita, esse rosto perfeito. Esse zóio que parece que estava acendendo, soprando fogueira ou milhaçado. Olha o zóio dele. Esse aqui. Não, Marcelo, não olha nem para a doutora, não. Esse rapaz aqui, quem é o mais feio dos dois? Não, não é o Marcelo, é esse aqui e aquele dali. Quem é assim o mais bonito dos dois? O mais bonito assim que você acha. Prefere não opinar. Prefere não opinar. Prefere quem é... Mas foi só, agora o mais bonito é ele. Ele é cantor também, sabia? É cantor, rapaz. É, tem a música da sereia. Canta a música da sereia para o João Miguel. Ele quer gravar essa música. Levou-se. Levou-se. Esse filho está com fome. Só fala e começa... Olha, e dizem que eu sou doido. Por quê? Depois que o peru canta, eu vou dizer mais alguma coisa. Dizem que... O homem da voz bonito, velho, para estar no devós. Peru? Aham. Você está elogiando... Devós, rapaz. Você está elogiando demais. Vai cabelo bonito aqui. Eu dormi 15 e o doido é devós, rapaz. Cabelo bonito aqui, safadinho. Obrigada, rapaz. É o safadinho do forró. Ó, vamos lá, Flávio. Só bota mais uma dele para a gente para o intervalo. Vamos para o intervalo. Cantando mais uma do João Miguel. Botando aí, bora. Sacode! Vai, vai, vai. Manda! Bola, pastora! Oi, João Miguel! João Miguel! A mulherada estão ligando E as novinhas estão malucas Dizendo que Miguelzinho É docinho que nem açúcar A minha mãe é culpada Desde o primeiro banho Em vez de passar creme Passou com meu irmão E eu fiquei gostoso, namorador Perigoso na paixão Ficou docinho o meu coração Se vacilar eu passo o rosto Meu safadinho todo Meu safadinho todo Se vacilar eu passo o rosto Meu safadinho todo Meu safadinho todo Não sou feito de açúcar Mas sou docinho e gostoso É João Miguel! O safadinho do forró, papai! A mulherada estão ligando E as novinhas estão malucas Dizendo que Miguelzinho É docinho que nem açúcar A minha mãe é culpada Desde o primeiro banho Em vez de passar creme Passou com meu irmão E eu fiquei gostoso, namorador Perigoso na paixão Ficou docinho o meu coração Se vacilar eu passo o rosto Meu safadinho todo Meu safadinho todo Se vacilar eu passo o rosto Meu safadinho todo Meu safadinho todo Não sou feito de açúcar Mas sou docinho e gostoso Olha, eu vou falar da Autopeças Padre Cícero A maior rede de autopeças de todo o norte e nordeste do Brasil Por exemplo, em Teresina do Piauí Tem Autopeças Padre Cícero Tem aqui no Ceará, nem se fala, né? Tem sempre uma loja pertinho de você Tem no Rio Grande do Norte Tem Pernambuco Alô Recife Tem Autopeças Padre Cícero Olha, veículos nacionais Veículos importados Veículos leves e pesados A peça que você procura Você encontra aqui na Autopeças Padre Cícero Ei, peça pra moto Agora tem tudo, capacete aqui Bateria Autopeças Padre Cícero Gente, é incrível É a maior e melhor rede de autopeças Hoje do nordeste brasileiro Autopeças Padre Cícero 48 anos de credibilidade no mercado de autopeças 48 anos É por isso que eu não me canso de falar Autopeças Padre Cícero Meu amigo Clício, um abraço Saliozão Charles Turma toda da Padre Cícero Alô Moisés Um abraço grande Autopeças Padre Cícero A Padre Cícero possui o melhor em linha leve Nacional e importados Pesada, utilitários Motopeças e autotintas Vem pra cá, vem Somos a loja oficial do mercado livre E você consegue fazer compras Sem precisar sequer sair de casa Quando o seu veículo precisar Você já sabe com quem pode plantar Autopeças Padre Cícero Ei, e agora Tem até 12 vezes sem juros Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Estamos de volta com o Vasco Deixa eu agradecer aqui Meu mestre Meu mestre Boa Nerds Abraço até semana que vem Boa Nerds Da semana que vem, Tony Abraço pra Maranguape Abraço pra Bela, minha namorada Um beijão a todos Pronto Meu querido Boa Nerds Meu mestre Anotei semana que vem Muito obrigado, Tony Pelo convite E até semana que vem Abraço a todos Você vai mandar alô pra dona Socorro, não? Um abraço pra minha mulher linda e maravilhosa Te amo Um beijo pra Nicole Um beijo pra Marina Um beijo pra minha família toda Aí, tá certo Esse é o Arnô Samarina Ô, ô, Marcelo Até semana que vem, né, Marcelo? É sábado, Tony Se Deus quiser É sábado Vai mandar alô pra alguém Pra mulher Pra menino Não Abraço lá pra Ivanilda Pra Liliane Liliane E as mulheres da sua vida Rogério Regis Rogério Regis Tá bom demais Doutora Até semana que vem Doutora Grande abraço Muito obrigado Por ter vindo aqui A senhora embelezou o nosso programa De uma forma muito especial Obrigada, Tony Até semana que vem Maestro Até semana que vem, maestro A minha eterna gratidão A você E mandar um forte abraço Pra minha professora Socorro Oliveira E Rosário Até semana que vem Pati Até semana que vem Aproveitando aí, né A matéria do Netinho Que acabou de passar Quero mandar um beijo pra ele Dizer que eu amo Um beijo Beijão Vai passar agora? Vamos lá Ô, ô, ô Peru Até semana que vem Até semana que vem, Tony Nunes Vamos sim Agora sim Vamos pra matéria do Netinho Eu tô até emocionada Que disse Não é, Tony Eu fiquei emocionada E disse que já passou Vai passar agora A matéria dele Com o Chicão dos Teclados Ficou incrível Vocês gostaram tanto Que a gente vai Reprisar pra vocês Ela falou Não vai seguir O caminho do Chicão não Viu? É do maior valor Chicão Gente boa ele Mas levou uma gaia pesada O mais engraçado, Tony É porque as pessoas Acham que eu sou a ex dele E ficam me esculachando Na internet Acha que você é a ex-mulher do Chicão Só porque eu postei um vídeo Com ele no TikTok E esse vídeo viralizou Deu quase 5 milhões de visualizações E o pessoal disse Que eu sou a Andresa A ex dele E eu não tenho nada a ver com ela Mas parece Deve ser as pernas torneadas O tamanho Aí fica esculhamando Você na internet E o Netinho O que é que diz? Ele só fica rindo Dessa situação, né? Eu vou falar Do melhor colchão do planeta Eu vou falar Do Lei Colchões Lei Colchões Que é um desejo Dos casais Olha, quem está casando Agora Tem que ter um bom colchão E eu recomendo Lei Colchões Atenção meu amigo Representante Meu amigo lojista Você tem que ter Na sua loja Lei Colchões Porque o pessoal Passa em frente Quando vê Ah, Lei Colchões Essa loja aqui Isso garante E se garante Porque tem Lei Colchões Deixa eu mostrar Para você aqui A qualidade A sofisticação Do que é o Lei Colchões Ó Isso aqui é o Top HR Espuma Látex Isso aqui é o que existe De mais moderno No mundo Essa tecnologia aqui É uma tecnologia Esse tecido aqui Ele de acordo Com a temperatura Ele fica Ou mais quente Um pouco mais quente Ou um pouco mais frio Ele vai se adequar Sem falar na maciez Olha Isso aqui é estudado Gente Foi um estudo Por várias empresas Do mundo Aperfeiçoado Pela NASA Inclusive A NASA fez o estudo Sobre esse material E desenvolvido aqui no Brasil Pela Lei Colchões É por isso que a Lei Colchões É muito Top É Top É Top É qualidade de vida Quando se fala em qualidade de vida Fala Colchão Você tem que falar De Lei Colchões Ó Você chega em casa Né Vai Deitar Vai dormir Aí as vezes você dorme no colchão ruim É muito ruim Né não Pathy É verdade Tome as costas Fica logo dolorida E dormindo no Lei Colchões Você vai às nuvens E acorda Pronto Trabalho Aqui pra nós Pathy Dormir é bom Né No Lei Colchão Você descansa de verdade Lei Colchões Qualidade de vida Começa aqui Eu sempre digo Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui Só pra nós dois aqui Não tem ninguém no estúdio Né Pathy Pra namorar no Lei Colchões É bom demais Tony Tá com vergonha É Lei Colchões Olha aqui Ó Qualidade de vida Começa aqui ó Lei Colchões Solta aí meu povo Até semana que vem Bota aí pra gente Encerra com o Chicão dos Teclados Dá uma olhada Vai Valeu Até semana que vem Tchau, tchau Fecha a porta e arrocha o pau Safada, pilantra, bandida Dessa vez eu vou ter recaída Ô música boa Ô não é Então música boa tem que estar no Fábado Alô Tony Nunes Olha quem tá aqui Mascando chiclete Água de coco Netinho Show tá aqui papai Agora tô atrás de um caba O caba é deste tamanho É pequeno Mas o sucesso é grande O nome dele é Chicão dos Teclados Aquela música aqui ó Safada, pilantra, bandida Dessa vez ó Não vou ter recaída Negativo Chicão Eu vou ficar colado em você a noite todinha viu Vou mostrar tudo Que você faz no show Durante o show Antes do show Até as mandigas não entram no palco Então aí olha Safada, pilantra Ô música boa E vou fazer Eu vou falar também Um segredo sobre essa música aqui viu Câmera Ela vai participar ou não vai do clipe? Vai Já já vou dizer quem foi Chicão Eu tô chegando viu Eita A galha foi grande demais Ô galha do carai Eita Ô meu Deus do céu Só é música top Ele tá no apartamento 108 Tô aqui em Aquiraz O homem tá por aqui O homem é pop O homem é rock O homem canta tudo O homem tá aqui Vamos ler Ó Essa música galha do carai Tá pegando viu É um chiclete né Guilherme É um chiclete né Gilson Balança aí O homem é estrela do Brasil Tá no topo Cuida Bora chicão Abra chicão Será que ele tá com alguém? Ai não Tá aí É você Betinho Rapaz Chicão tava com quem aí Chicão? Não eu tô sozinho Tô me arrumando Deixa eu me arrumar pelo menos Posso adentrar na sua casa? Pode Aqui é uma casa ali ó Casa é cheiroso Com certeza Como é que tá chicão? Tô bem graças a Deus Se preparando? Se preparando pro show Já já na casa da vovó Vovó já já Mas antes vamos conversar um pouquinho né Isso Agora esse sucesso aí Gado carai meu irmão Pelo amor de Deus Essa música parece que foi feita pra mim né Pessoa inspirada na minha história né Agora chicão Sempre músico Ou trabalha de outras coisas? É eu comecei na infância como vendedor né Vendedor de frutas Mas virei músico aos 15 anos Dos 15 anos pra cá Só sucesso Só sucesso e galha pra caralho Galha Galha Agora quando ele fala galha A gente tem que adentrar na conversa Posso adentrar na conversa? Pode sim Agora me diga uma coisa Esse nome galha relembra alguma coisa? Relembra sim com certeza O que aconteceu? O chifre da vida Não mas o chicão nunca levou chifre não Levou? Levou? Levei Quantos? Aí eu não sei Mas o pior? Não o pior não O melhor Aí foi o melhor O pior eu não sei qual foi não Agora o melhor eu sei qual foi Antes dele explicar qual foi O chicão já fazia sucesso Sucesso demais Aí depois desse Né? Aí que faz sucesso mesmo Me explique chicão Pro nossos ouvintes O povo que tá nos assistindo Depois dessa galha do caralho O chicão deu um estouro pra mídia Pro Brasil Pro mundo E tamo aí fazendo show Pra todo mundo Mas pegou? Hein? Pegou ela? Não peguei chifre Peguei ela não Peguei chifre Mas tu descobriu? Com certeza né? No celular Com certeza Vendo aí eu vou mostrar tudo pra você Eu posso lhe seguir hoje? Bora Me segue Bora Agora só aquela música Que vai rolar um clipe aí Que eu já dizer qual é o clipe Safada Pilantra Bandida Dessa vez não batei recaída não Dessa vez não batei recaída Já cansei de pagar pau pra rapariga Bora Dá pouca pessoa né Muita gente tá certo não Dá não Dá muito trabalho Dá muito trabalho Dá muito trabalho É Fica pesado Porque o carro tem muito chifre É Tem muito chifre Se botar muita gente Aí não cabe Valeu Bora pro show Bora Natinho Bora Quando eu falei que ia ficar nos bastidores do Chicão até o show dele Pôs tá aqui o homem ó Tão indo pra onde mesmo Chicão? Tão indo pro show na casa da vovó Primeiro show da noite viu Hoje dia é 15 Só 3 viu É O homem é estourado Agora Chicão Vem um clipe bom aí né Como é o nome da música? Chifre no álcool viu Vem um clipe aí Participação especial Aguarda viu Eu posso dizer o nome dela? Não não Surpresa 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 Mas só sei que o Tony Guerra tá no esquema Tá O Tony Guerra é um cara Participando do clipe Pra gente Agora manda aí um abração Sabe pra quem? Pro seu grande amigo Emmanuel Gurgel Alô meu patrão Meu amigo Meu Paisão Emmanuel Gurgel O homem do forró O ícone do forró Um abraço Tamo junto Pisturado Obrigado pelo carinho Obrigado pela força Emmanuel Gurgel Do Mastruz com Leite E vem novidade aí viu Mastruz com Leite É ou não é Chicão? Com certeza Chicão canta Mastruz com Leite Chicão canta Mastruz com Leite Vamos seguindo aqui Os bastidores vão mostrar tudo pra vocês E o show também Não é não câmera? O câmera tá todo desajeitado O profissional arretado Viu compadre Esse é arretado Bora com a gente Cuida Ô galha do caralho 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 Ai galha foi grande demais Ô galha do caralho Já já no show ouviu pra vocês Virei mansete de jornais Porque Ai galha foi grande demais Ô galha do caralho Ô galha do caralho Você gosta do Chicão? Ah, amo ele, amo ele O homem canta ou não canta? Com certeza Canta, bate até você na foto Bora, bora Oh, gaiá do carai Oh, gaiá do carai Chicão do Teclado O maior estouro no Brasil Chicão do Teclado Sucesso nacional aqui no Forro É bom, sabe o que é? Esses fãs, né? O carinho dos fãs Com certeza, com certeza Não tem dinheiro que pague, viu? Tá vendo aí? Já, já, o show do Chicão Oh, gai do carai Péssimo Tá solteiro, Chicão? Tô solteiro Então pronto Gosta do Chicão? Gosta do Chicão? Gosta do Lógico Ei, ei, até o Moverinho tá aqui Moverinho, gosta do homem ou não? O homem canta muito? Gosto do homem Oh, gai do carai Homem é foda o homem Valeu, Moverinho, cuidado aí, viu? Quero saber de uma coisa Gosta das músicas do Chicão ou não? Com certeza Mas é garantido Eu vim aqui só por causa dele Oh, gai do carai É sim Tá solteiro, Moverinho? Mas, rapaz Eita, e agora? Agora o bicho Tá solteiro? Ah, solteiro é isso, meu amigo Tom, e aí? Rapaz, Chicão Cadê? Ei, ei Cadê o cheiro? O cheiro O cheiro O cheiro Boa noite, meu povo Levanta a mão todo mundo aí, vai Que levou galha Tá aí, todo mundo levou galha aí, ó Não, a senhora não levou? Eu só vi um, vó Mas levou, antes dele morrer Não, não Quem tá feliz não grita aí É desse jeito Forró, mandou Já, já, Chicão Olha, ó Olha o povo que tá esperando o Chicão aí, ó Levanta a mão pra cima aí Aproveitar e mandar um forte abraço Abraço amigo Tony Nunes Tony Nunes Abraço pra você, garoto Tá faltando você aqui, Tony Faltando você aqui Mas eu sei que seus compromissos são imensos Você tá sempre viajando aí Meu carinho, minha atenção grande é você Que você é um grande comunicador E é um cara do bem Parabéns, garoto Sucesso aí sempre no seu forró Forró Moldó Uhul Agora é o sábado É o sábado Boa da tarde Todo mundo ligado no forró Moldó Na TV diária Cuida A cara do Nordeste Oi, oi, oi Boa, você me pediu pra não te esquecer Só que agora, que seu Deus Nossa moça é uma alfinetinha Eu não consigo acreditar Sucesso! E você só me usou Que nem todo mais Olha o amor 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 Tá lá atrás Eu sempre sofrer com você Não se quero Tá gostando, hein? Amado Chicão canta muito ou não? Muito, muito Tá vendo aí? O povo gosta Vamos que vamos Tá gostando? Tá adorando O Chicão canta muito, não canta? Não, do dia eu me assisto Dois final de semana Chicão canta muito Não é doido, né? É maravilhoso Já levou chifre? Demais Aqui, essa festa é de quem tem chifre? Já levou chifre? Rapaz, se eu levei, não sei não Essas músicas são boas pra dançar Não são? Filé demais, é show, viu? Chicão dança É show, é show Chicão canta muito Demais, demais Vai, agora, vai Agora, vai Ei, vai, vai Vai Oi, oi, oi Ei, agora vai Ei, vai Oi, oi Ei, 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 vai É bom demais, não forró? Forró é maravilha Manda um beijo, Tony Lewis Chicão é bom, Chicão é bom Chicão é bom Mais uma vez A ganha foi grande demais Oh, ganha do caralho Oh, ganha do caralho Oh, ganha do caralho Tá no vivo Chicão é bom Eu quero saber quem te maltratou pra tu chorar tanto Quem? Por que tava chorando? É porque eu sou fã dele Ah, ele tava chorando? Ah, eu nunca vi ele Mas tu não acha, Chicão? Não sei Manda um recado pra ele agora, vai Chicão, eu amo suas músicas Eu sou apaixonada pelas suas músicas Olha aí, aqui chorou, viu? Aqui chorou Ainda tá chorando É que pode, né? Passei na certeza Que o meu pé cresce O meu grande amor Vai me melhorar Vou voltar pra tudo Que era bem Eu Eu sei que vou chorar Eu quero saber quem te alcança Viva nós Não há mais Viva nós Viva nós Caga menor Ele que fez eu me separar Tá vendo aí? Ajuda! Mas já conseguiu ouvir Sério? Aí E o meu coração é me arrepiado 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 Cadê ele? Cadê ele? O meu coração é me arrepiado O meu coração é me arrepiado Fica melhor assim a narrativa, hein? É bom demais E o Chicano canta muito? Muito, adoro Tá gostando? Muito Pois dança aí, vai Toma Vai Eita Aí sim É bons com boas Aí, toma Aí sim Só pegar mais um lançamento pra vocês E agora Chicano Ciclado Essa aqui é a detaração pra todo o Brasil Chegando o Senado com a Assembleia De uma fronte de guerra Mas só vai ver o que eu vim parar Essa aqui é a detaração pra todo o Brasil E o meu coração é me arrepiado 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 Essa aqui é o meu coração é me arrepiado Essa aqui é a cái whoa Tu é fã do Chicão mesmo? Sou Tu é fã do Chicão? Sou Tá vendo aí? Até as crianças são fãs de um homem, mano É bom, homem é bom Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço